Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff tem despachos internos nesta terça-feira e a Conab e o BNDES divulgam hoje o resultado do acordo de atuação conjunta em que foram selecionados 291 projetos de agricultores familiares de 24 estados para receber investimentos de aproximadamente 13 milhões de reais. Os recursos devem ser usados em infraestrutura, incluindo a compra de equipamentos e veículos. E o INCRA divulgou o balanço das ações neste ano. A maior parte do orçamento destinado ao Instituto em 2014 foi usada na ampliação da assistência técnica e extensão rural para famílias do semiárido, na compra de mais de 100 mil hectares de terras em todo o país e na abertura e recuperação de cerca de 1.300 quilômetros de estradas rurais. Também foram investidos mais de 330 milhões de reais em projetos de educação. Luana Karen, direto do Planalto.